Rio de Janeiro Todo mundo tá feliz Eu vou fazer o seguinte Eu vou perguntar e vocês vão responder pra mim assim Vem com força, vem com força Que delícia! Bruno, fiz uma coisa, toma com medo Eu tô te achando meio preocupado, meio distante Não, não, não é isso, na verdade Eu tô me sentindo muito sozinho Eu tô me sentindo abandonado Solitário Eu tô carente Eu tô sentindo muita falta dela, é isso Então eu vou te dar uma boa notícia Fala comigo Eu acho que ela tá por aqui, ó Ela tá aqui? É! Será que ela vai querer ir lá pra casa Fazer gostoso assim? Aí! Fazer gostoso assim, ó Vem, vem Faz, faz Todo mundo com a mãozinha pra cima, balançando Explodiu! 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 Seu corpo, meu corpo Num beijo, desejo que inflama Meu bem, abre a guarda Que a gente se espalha Na cama Ei, launeira, é o dia passa a mar Eu vou passar a saudade Eu vou passar a saudade Nem imagina quanto eu gosto de você Gosto de você Gosto de você Gosto de você Um, dois, três, vai! Eu vou passar a saudade E me promete pra amanhã, pra mais tarde E não adivina o que eu faço Gosto de você Gosto de você Gosto de você Eu vou passar a saudade O que é que eu fico a merecer Tanta maldade De você A mãozinha pra cima Na palma da mão Oi! Ela, lá, 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 lá Do meu jeito louco, diferente pra falar de amor Eu tô aqui Vai! O céu, a lua e as estrelas testemunham ao meu favor Como sofrer E pode parecer bobagem, sendo otário ou coisa assim Tô nem aí Se pra você tudo que fiz foi dar uma cara de Pra mim não é, pra mim não é, pra mim não é Se pra você não tem saída ao fim da estrada Se pra você não tem feito, não te sou nada Se pra você só passa tempo, madrugada Pra mim não é, e vou provar porque não é Pra mim não é, pra mim não sei dizer Pra mim não é, pra mim não sei dizer Pra mim não é, pra você olhar pra ver todo mundo Coroa, tô, tudo, 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 Do meu jeito louco, diferente pra falar de amor Eu tô aqui Serenato, violão na mão, peitamento eu vou Diz, se não me ama, fala logo, quebro